JD da Mídia, o homem da mídia O aquamento tá diferente, perdeu a postura Que lança na mão e peça na cintura Não pula não, que se mata em tubarão E a rabeta da sereia bate junto com o gravão Não pula não, que se mata em tubarão Nós sente o cheiro de longe, se tá na maldade ou não É doce, farol, suor, a bela sentando em slow Brincando por cima da dó, a filha da puta da show Nós não perde o chute no gol, a garrafa de ui secou Revoar na pista de novo, que o sol tá ruim nos patrocinou Show music é vento, depois de bebida eu bebo a mais O patrão de aguido, a minha CD, Alessandro Gamações Em mimide a família Sussão, Lucas Almeida do Mosque Music Tropeira fã de futebol, pra pescar piranha O anzol tem que ser forte, mas nós tem a mãe Hoje é só Juliette e Chote, final de semana Começa em Brasília, termina em Angra Descontrolo, trinco, MD, roça é roupa em mar Aqui não tem wi-fi, mas nós vamos navegar O aquamento tá diferente, perdeu a postura E lança na mão, e peça na cintura Não pula não, que se mata em tubarão E a rabeta da sereia bate junto com o gravão Não pula não, que se mata em tubarão Nós sente o cheiro de longe, se tá na maldade ou não É doce, farol, suor, a bela sentando em slow Brincando por cima da dó, a filha da puta na show Nós não perde o chute no gol, a garrafa de uicicô Eu vou lá na pista de novo, solta a rua no padrão sinô Coqueiro, atualização, o rabo e como te marca SL gravações é show A coxa do meu CD, Diogo CD Equipe DM, áudio de Morada Nova Bruno CD de Jurema Norte Paredinho sem recorde Alisson CD de Aracati Diego CD de Moral Gravezão CD, Júlio CD Estilo CD, o L Top CD do tamboril JD da Mídia O Homem da Mídia Tá passando a pistola da cachaça 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 Abre a porta, atira! Vai começar a brincadeira É só me chamar Prepare e abra a boca que a cachaça vai entrar O gostinho é diferente, é maluco e é doidão Com a pistola da cachaça eu vou te deixar loucão Prepara, se joga! Tá passando a pistola da cachaça 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 Abre a porta, atira! Tá passando a pistola da cachaça 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 Abre a boca, atira! Vai começar a brincadeira É só me chamar Prepara, abre a boca que a cachaça vai entrar O gostinho é diferente, é maluco e é doidão Com a pistola da cachaça te deixa loucão Tá passando a pistola da cachaça Abre a boca, atira! Tá passando a pistola da cachaça 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 Valeu meu parceiro, sabia, que prazer cantar com você, meu irmão O prazer imenso é gordinho, corrói e frute e meu chão Paredão do gabinho, paredão do barão, paredão da sovinha, paredão super barbosa Trouxou o paredão pancada, caminhão chapolim, estrada pesadelo Paredão JB equipadora, rode paredão